Olá, galerinha do primeiro ano do Ensino Mésio! Tudo bom com vocês? Professora Camila de Matemática. E vamos lá para mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos estar estudando sobre função constante e polinomial do primeiro grau. Está no livro de vocês, a partir da página 25, módulo 2. Então, vamos lá. Função constante e polinomial do primeiro grau. Então, primeiro vamos ver o que é uma função constante. Seja um A, aqui o meu conjunto A com esses elementos, meu conjunto B, e eu tenho a função de A em B, tal que f de x é igual a 2. Então, aqui eu já tenho a minha função. A minha função é o que? Definida por f de x igual a 2. Observe o seguinte no diagrama. Eu tenho aqui o meu conjunto A com esses elementos, tá? Aqui os elementos. Meu conjunto B com todos esses elementos. E aí eu estou dizendo o que? Que a minha imagem, se meu f de x é igual a 2, então está dizendo o que? Que para qualquer elemento do meu conjunto A, a minha imagem é quanto? 2. Percebam que todos estavam ligados a um único elemento. Que elemento foi esse? 2. Então, dizemos que nós temos o que? Uma função constante. Podem estar grifando no livro de vocês, viu? Então, nós temos uma função constante, tá? Então, vamos lá para um exemplo. O que é que diz que é a minha função constante? Dizemos, então, que f é uma função constante. Uma função f de A em B será constante se f de x for constante para todo x pertencente A. Ou seja, se eu tiver um único imagem. Para qualquer valor que fosse aqui A, B ia ser 2. Então, ela vai ter sempre essa carinha. Então, são funções constantes. As funções definidas, pô, eu tenho esse exemplo. f de x igual a 2, f de x igual a menos 1, f de x igual a raiz de 3 e etc. Então, o que é que vocês podem perceber por esses exemplos aqui? Que não importa qual vai ser o valor aqui, pode ser qualquer número real. Desde que seja um único número, ou seja, por isso que ela é uma função constante. Não importa o valor de x, o meu y sempre vai ser esse mesmo valor. Então, como todos os elementos de A têm a mesma imagem, então, todos os pontos do gráfico apresentam a mesma ordenada. Então, os pontos do gráfico de uma função constante pertencem a uma reta paralela ao meu eixo x. E aí, eu trago para vocês o exemplo desse gráfico da minha função constante. Sempre vai ser assim. Nesse caso aqui, esse exemplo foi f de x igual a 2. Então, para qualquer valor de x, o meu y é quanto? 2. Então, aqui está o meu ponto 2. Pega aqui a caneta. Uma coisinha diferente. Então, aqui está o meu ponto 2, o meu y é 2. Para qualquer valor que eu pegue de x, o meu y vai ser quanto? 2. Então, percebam que na minha função constante, no meu gráfico, ele vai ser assim, sempre assim, essa reta. Paralela, percebam que ela está paralela ao meu eixo x. Poderia ser aqui, por exemplo, digamos que fosse f de menos 3. Então, ela estaria aqui, um exemplo. E esse ponto aqui seria menos 3. Isso, um exemplo, supondo que a minha função fosse f de menos 3. Então, ela sempre vai estar assim, vai ser uma reta paralela ao meu eixo x. Então, a função constante é só isso mesmo. Bem fácil, não tem mistério. Vai ser f de x igual a um número. Então, a grosso modo seria isso. f de x igual a um número. Que número? Um número qualquer. Um número real qualquer. Aí, nós temos a função polinomial do primeiro grau. Então, no módulo anterior, nós trabalhamos com várias funções de R em R. Lembra que a gente pagava a função de R em R? Definidas por um polinômio do primeiro grau. tais como f de x igual a 2x mais 3, f de x igual a menos 3x mais 4, f de x igual a x mais 1 e etc. Então, todas essas nós chamamos de função polinomial do primeiro grau. Professora, como é que eu vou identificar que a minha função é polinomial do primeiro grau? Primeiro, é só vocês lembrarem. Vai ter uma incógnita, uma forma bem grosso, vamos dizer. Vai ter uma incógnita, no caso aqui é f de x, então vai ter que ter uma letrinha aqui. Vai ter que ter a letra. E nesse caso é x. E essa letrinha vai ter que estar elevada a 1, ou seja, 1. Ou seja, não vai ter nenhum expoito aqui. Quando não tem ninguém é porque é elevado a 1. Sempre vai aparecer isso aqui, um número, x. Aí pode ou não aparecer esse segundo elemento, que vocês vão ver como é o nome dele, que eu chamo de b. Aqui é o meu a e aqui é o meu b. Então, ela sempre vai ter essa carinha. Função polinomial do primeiro grau é uma função de f de R em R. tal que, aqui a cara, essa aqui é o que eu chamo de carinha, seria a carinha da minha função polinomial. f de x é igual a quem? a x mais b. Essa aqui seria o meu a x mais b, tá? Com a e b pertencentes aos reais, onde o meu a tem que ser diferente de zero. Professora, por que aqui o meu a tem que ser diferente de zero? Porque se o meu a for zero, eu vou ter uma função constante, ó. Elimine o a. Se o meu a for zero, zero vezes x, zero. Então, só vou ter f de x igual a b. Então, teria uma função constante. Então, para ela ser polinomial, eu tenho que ter a minha encolintazinha aqui, tá? E aí, eu trago para vocês alguns exemplos da minha função, certo? Das minhas funções polinomial do primeiro grau. f de R em R, tal que f de x igual a 2x menos 6. Então, aqui, ó. Quem é o meu a? O meu a é 2. O meu a sempre é quem estiver multiplicando a minha incógnita. Nesse caso, quem estiver multiplicando o x. E o meu b é o meu termo independente, ó. Menos 6. f de x, tal que é x mais 2. Quem é o meu a? 1. Quem é que está na frente do x, quando não aparece ninguém, porque é um fantasminha. E o meu b é 2. Nesse exemplo aqui, menos 3x mais 1. Função também do primeiro grau. Quem é o meu a? Menos 3, ó. Quem é o meu b? 1. E aí, também nós temos os zeros de uma função, tá? Então, dado uma função f de variável real, designamos zero de f ao número x, tal que o meu f de x vai ser igual a zero. Gente, a grosso modo, é só vocês calcularem a raiz da minha equação. Lembram que ali é uma equação que vocês forem analisar? É uma equação do primeiro grau. Então, é só calcular aquele zero. Tá? Assim, os zeros de uma função são todos os valores do domínio, cuja imagem vai ser quanto? Zero. Então, para determinarmos o zero de uma função, devemos resolver a equação f de x igual a zero. No caso anterior, no caso daquele outro exemplo, 2x menos 6. Então, se eu quiser saber quem são os meus zeros, ó, vou fazer aqui em 2x menos 6 e igual a zero. Professor, é sempre assim, sim, turma, é sempre assim. Toda vez que eu quiser saber o valor, o zero da minha função, eu vou pegar a minha função e vou igualar a zero. Vou fazer isso aqui, ó. 2x menos 6 igual a zero. Então, isso quer dizer o quê? 2x, lembra, resolvendo a equação do primeiro grau, é igual a, tá menos, passa pra cá, mais. Então, fica 2x igual a 6. Então, isso quer dizer que x é igual a quem? O 2 está multiplicando, passa pro outro lado, dividindo. 6 dividido por 2, 3. Então, o meu x é igual a 3. Então, logo, o zero de f é quanto? 3. Então, o valor onde vai dar zero vai ser quem? x igual a 3. Então, para uma função polinomial do primeiro grau, como f de x igual a ax mais b, devemos ter isso que a gente fez agora. Ax mais b igual a zero, ou seja, x é igual a menos b, ou seja, x é igual a menos b sobre a. Só quero que eu digo a vocês, não se prendam a estar memorizando a, que vai funcionar o primeiro grau, do tipo ax mais b, eu quero saber o zero dessa função, eu vou colocar, tenho que decorar essa forma, x é igual a menos b sobre a. Não, para vocês saberem resolver a equação do primeiro grau, como é que resolve? Isolando a minha letra, que é a minha letra x. Isolou o meu x, vocês vão chegar nisso aqui, tá? Assim, vemos que toda a função polinomial do primeiro grau, ela vai ter apenas um zero, vai ter somente um zero. Já que ela é do primeiro grau, ela tem um único zero. Função linear, a minha função linear, ela seria uma extensão da minha função polinomial do primeiro grau, que a gente chama de função polinomial do primeiro grau. Seja f de x de r em r, uma função polinomial do primeiro grau, se f de x igual a ax mais b, então essa carinha aqui sim, vocês têm que estar sabendo, ah, falou em função polinomial do primeiro grau, qual é a cara da minha função polinomial do primeiro grau? ax mais b, f de x é igual a ax mais b. Temos o coeficiente b igual a zero, ó, quando o meu b for igual a zero, nós vamos ter o quê? Uma função linear, ah, então toda vez que o meu b for igual a zero, a minha função, ela é linear, ela recebe esse nome aqui especial, tá? São funções lineares as funções dadas por, aí traz esse exemplo aqui, f de x igual a 3x. Percebam que não tem um b, então quando vocês pegarem uma função onde não tem o meu termo independente, só tem o númerozinho com a letra, então ela é uma função linear, mas isso não quer dizer que ela não deixa de ser função polinomial do primeiro grau, não, ela é uma função polinomial do primeiro grau, só que ela recebe esse nome especial chamado de função linear. f de x igual a menos x, f de x igual a 3x sobre 4 e assim sucessivamente. Tudo isso é função linear. E aí nós temos função linear, é toda função, é f de r em r e tal o quê? f de x é igual a x. Então, a carinha da minha função linear é o quê? f de x igual a ax. A carinha da minha função polinomial do primeiro grau, que a gente também pode chamar de função afim, f de x igual a ax mais b. A carinha da minha função constante f de x igual a b, certo? Então, aqui, o zero de uma função linear. Então, logo, f de x igual a zero, ou seja, a x igual a zero, o meu x é zero. Logo, toda a função linear tem como zero o número zero. Então, o zero da minha função linear é o próprio zero. Então, se a questão pediu zero da função linear, quem é que vai ser? O meu próprio zero, certo? E aí, na página 27, nós temos essa questãozinha aqui. E aí, eu vou estar fazendo ela com vocês, como um exemplo. Ela pede a primeira questão, sendo f de x igual a 5x mais 2, determine f de menos 4, na letra A, e na letra B, ele pede o zero de f. Então, gente, se ele pede o f de menos 4, é só substituir. No lugar de x, eu vou botar quem? Menos 4. Então, f de menos 4 é igual a quem? A 5 vezes menos 4 mais 2. Só substituir, tá? No lugar de x, eu boto o valor. Vocês já estão acostumados. E aí, turma, lembrem que primeiro a gente resolve a multiplicação e depois é que resolve a soma. Então, f de menos 4 vai ser 5 vezes menos 4, menos 20, mais 2. Menos 20, mais 2. Sinais diferentes. Subtrai, conserva o sinal do mar. E, ó, então vai dar menos 18. Então, f de menos 4 é igual a menos 18. E aí, ela pede o zero de f. Pausem o vídeo e tentem fazer sozinhos. Fizeram? Vamos lá. O zero de f. Eu vou o quê? Pegar essa função aqui e vou... Essa equação é igual a zero. Então, vai ficar 5x mais 2 igual a zero. Ó. 5x mais 2 igual a zero. E agora é só isolar o x. Então, 2 está mais, vai passar para cá? Menos. Então, fica 5x menos 2. Então, x é igual a menos 2 sobre 5. E está aí o meu zero da minha função. Certo? Então, é isso, galerinha. Sobre essa partezinha introdutória da minha função, trouxe essa questão como um exemplo mesmo para vocês sobre função polinomial e função constante. Polinomial no primeiro grau e função constante. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.